E como é que vocês namoraram? Não? Eu olhei pra ela, olhou pra mim e tal, e aí lascou-se tudo. Muito bom, Renatinho. Mas será que é possível, não sei você aí de casa, a gente tá aqui trocando ideia e é gostoso falar com você. Será que é possível realmente o casal se apaixonar à primeira vista? Hã? Dodô, se apaixonou à primeira vista, Dodô? É? Olha, rapaz. Então tem isso mesmo, então tem. Eu tô pensando que não tem, mas tem. Você gostou, ah, você aí de casa, a senhora foi, assim olhou pro maridão e tchan, lascou. Rapaz, essa história que o Flávio Zani vai contar pra gente, comprova que o amor pode sim ser surpreendente. Como já deu pra notar, na vida da Érica e do Renatinho, o amor chegou, chegando. Chegou com tudo. Tudo começou em uma festa e o que ninguém achava que daria certo já completa 11 anos. Vem, vem ver comigo. A partir de agora, o nosso programa vai contar uma história de amor que tem até trilha sonora. Ai, que saudade de um beija-flor, e me beijou depois, flor, pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor. Pra vocês em casa entenderem esta história, há 11 anos, o Renatinho tava andando por uma rua, lá em Buritama, quando ele passou por uma festa particular e ouviu um amigo se apresentando. Ele ficou encantado com o talento do amigo e até conseguiu entrar na festa particular. Mas enquanto o Renatinho curtia o show desse amigo, quem estava curtindo o Renatinho era a Érica. Foi assim ou não foi? Foi assim. Você ficou de olho nele? Ficou de olho nele. E ele de olho no show? E ele de olho no show. E ele não olhava pra mim, mas eu olhava pra ele. Foi assim, sabe quando você vira assim e dá um choque na cabeça? Deu um choque na minha cabeça, eu falo que é coisa de Deus. E de repente eu olhei pra ele assim e falei, meu Deus. Foi uma data em que a minha vida começou a se resumir ali, a minha vida começou a ficar verdadeira ali. Quando eu passando naquela rua que eu ouvi meu amigo cantando uma música, que eu entrei lá e conheci a Érica, ela me pedindo pra cantar uma música pra ela. Você lembra da música? Lembro, lembro. Que música que foi? Canta aí. Que música foi? Essa daqui, ó. Essa é uma música que não tem como esquecer. O primeiro encontro deles não pareceu tão promissor. É que o Renatinho sumiu da festa sem deixar vestígios. Mas a Érica não perdeu tempo. É que a Érica ficou com o número do celular do Renatinho. E no dia seguinte, ela entrou em contato com ele pra falar de assuntos relacionados aos shows. Só que nesse dia seguinte, o Renatinho tinha uma apresentação em um bar em Buritama. E a Érica foi lá assistir. Ela apareceu lá no show? Apareceu. Apareceu o Ério e o meu primo Lyle, que foi o Lyle, que foi o indicador de tudo, né? Lyle mostrou onde eu tava. Quando você olhou pra Érica, o que você sentiu? Ah, eu senti que a minha namorada tava próxima já. Ele pegou o violão e foi lá e falou, gente, um minutinho da atenção de vocês, eu quero cantar uma música pros meus olhos verdes. Aí, assim, como eu tava de óculos de sol, aí que eu coloquei mesmo, que eu não tirei. Eu abaixei a cabeça e eu falei, nossa, esse moço é louco. Pensei, né? Aí ele começou a cantar a música do Eduardo Costa. Ah, primeira vez que eu te vi, né? Aí eu fiquei toda, né? Você fica toda lisonjeada. Aí ele terminou o show lá, aí nós fomos até a casa da irmã dele. Ele falou, eu vou tomar um banho e a gente vai pra festa. Eu falei, tudo bem. Aí ele tomou um banho, nisso ele falou, desce aqui. Eu falei, não, fica aqui mesmo. Aí eu desci com ele, ele falou pra irmã dele assim, essa aqui é minha namorada. Falei, meu Deus. E ela aproveitou para fazer uma proposta decisiva. A gente conversou bastante, aí de repente ele veio e me roubou um beijo. É, ele que me roubou um beijo. Aí eu falei, nossa, pensei, né? Aí que o coração acelerou mesmo, né? Aí eu falei pra ele, pelas circunstâncias dele ter contado a vida dele, eu a minha, né? Aí eu falei pra ele, você tem coragem de ir embora comigo hoje? Ele olhou pra mim e falou, eu tenho. Eu falei, só que nós vamos ficar junto três meses. É, nós vamos ver se a gente dá certo. Se der certo, a gente continua. Se não der, né? A gente separa. Falou, tudo bem. Por que que você já apresentou ela como sua namorada nesse primeiro encontro dela com a sua família? Ai, eu não sei, eu acho que já foi o, eu esqueci lá, acho que foi já o destino mesmo. O destino acho que meteu o dedo na costela e falou, fala que é namorada. Eu falei, minha namorada. O povo fez assim, porque ninguém conhecia, o povo fez assim. Namorada? Falei, minha namorada. Olha, se vocês estão acompanhando essa reportagem aí, vocês devem ter imaginado, mas nossa, eles se conheceram no dia e no outro dia já estavam juntos namorando? Foi exatamente isso. E de lá pra cá já se passaram 11 anos e eles jamais se desgrudaram. Não mesmo, impossível contar a quantidade de beijos que nós presenciamos durante a gravação da matéria. E daqui a pouco vocês vão ver que serenata de amor não é coisa do passado. E também que este casal ainda descobriu uma grande afinidade musical. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço da poeira, do laço que ainda não saiu. Pois é, estou tentando afinar aqui o violão. Esse violão é fantástico. É do bisavô do Bruninho, né? Esse violão aqui do bisavô do Bruninho, foi dele. Então tem pai da dona Arlete. Dona Arlete, muito obrigado, viu? A senhora tem uma estimação, e você é incrível por esse violão. Deixa eu fazer uns acordes aqui, deixa eu ver se eu consigo. Faz tantos anos que eu não toco, então, sinceramente, eu não sei se eu consigo. Vamos lá. Espera. Opa. Calma, gente. Aí, gente. Tá vendo? Agora, vamos lá. Começamos a acompanhar a história da Érica e do Renatinho. E eles se conheceram em uma sexta-feira. O violão ajudou muito. Eu tô mostrando o violão que ajudou muito, porque quando eles estavam com o violão e começaram a cantar, imagina. Música, violão, tem tudo a ver com romantismo, com amor. Tem. A música faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? E no dia seguinte, estavam vivendo juntos. Não teve namoro. Não teve namoro. Já se passou mais de uma década e o amor entre eles só aumentou. Foi mesmo amor à primeira vista. E no caso deles, as afinidades foram além da vida como marido e mulher. Sabe por quê? Porque, ó, rolou música. E quando tem música no pedaço, esquece, gente. Tem amor. Pode rodar. Serenata não é coisa do passado. Para os casais românticos, essa demonstração de amor nunca foi tão atual. Sem você a vida não teria sentido Se minha dor minha não estivesse comigo Juntos não há nada a te ver Pois todo aquele que dá Vai terá o que receber É imenso nada contra A correrícia final Quem decide É o coração A Erika e o Renatinho se conheceram em um dia E no outro já estavam vivendo juntos Numa vida de casados De lá pra cá já se passaram 11 anos De uma relação repleta de amor e companheirismo A gente conta essa história As pessoas pensam que a gente tá fazendo um, sabe, tá contando uma história Mas como tem pessoas também que sabem que sabem da nossa história Que acompanham a nossa vida Eu não imaginava que 11 anos a gente ia viver tudo o que a gente viveu Principalmente passamos momentos difíceis que tiveram pessoas que disseram Renato, você vai aguentar passar esse momento do lado dela? Eu disse, eu vou, eu vou Portanto passamos situações que ela estava entre a vida e a morte Eu na beira da janela do hospital Num desespero, num desespero louco Mas Deus teve um propósito Que esses 11 anos foram bem precisos na nossa vida Bem somativos E só somamos coisas boas também O Renato representa tudo Tudo O Renato me tirou do fundo do poço E as pessoas falam assim Ah, eu tenho uma depressão Eu tenho um problema de saúde Eu tenho um síndrome do pânico Igual eu tinha E eu falo que quando existe amor verdadeiro Supera Para a Erika, a história intensa que ela vive há tanto tempo com o Renatinho É a prova de que amor à primeira vista existe sim Tem muita gente que fala assim Ah, não existe Existe sim O meu foi Eu posso garantir que o meu foi E nessa história de amor O violão e a arte tem um papel fundamental É que o Renatinho já é músico há muito tempo Não é de hoje, né Renatinho? É, já temos uns dias, uns anos nas estradas aí Há quanto tempo você tem de estrada? É, o rapaz já dá uns 15, 16 anos já, mais ou menos Pois é, 15, 16 anos E durante o relacionamento dele com a Erika Ele percebeu que ela também é uma talentosa cantora Dá pra gente ouvir? Tá sim, vamos lá Com tanto talento, o casal formou uma dupla Erika e Renatinho Eu tava ensaiando uma música na sala E ela passou cantando um pedacinho da música E eu, aquilo bateu na minha cabeça Eu falei, vem cá, vem cá, vem cá Vamos cantar uma música nós dois aqui Ela, mas eu não sei cantar Eu falei, não, vem cá, vamos cantar uma música aqui Aí eu puxei uma música no violão Poxa vida, me surpreendeu Falei, a partir de hoje a gente vai cantar junto E a gente tinha um show em Bilac Eu falei, hoje você já vai se apresentar como a Erika da dupla Erika e Renatinho E apresentei ela pra um monte de gente Já fui pra quatro festivales na televisão, graças a Deus Eu sempre fui doente por violão Onde tinha uma roda de viola, violão, eu tava no meio E eu fui gerente de algumas empresas aqui em Aracatuba Sou enfermeira, não tem nada a ver minha área com a dele Aí ele disse pra mim um dia, vamos tentar cantar E eu tava cantando lá, ele falou, vamos tentar cantar Eu tava em casa, limpando a casa Ele falou, vamos tentar cantar, Fri Ah, mas eu tenho vergonha Aí ele falou, não, mas vergonha do quê? Vamos tentar, se der certo Bem, se não der Aí eu falei, ah, vamos O amor que começou numa troca de olhares em uma festa E virou praticamente um casamento Já no dia seguinte Agora é uma relação de dois artistas Que se apresentam em palcos por toda a região Como na Festa Caipira dos Idosos Realizada no começo do mês no Asilo São Vicente em Aracatuba Naquela ocasião, o som animado da dupla Embalou muitas pessoas E garantiu o sucesso do evento Seja num show para muitas pessoas Ou num ensaio, numa tarde agradável Mais do que parceiros do amor Esses dois são parceiros de vida Tudo que eu mais queria e quero É estar do lado dela Sendo amigo, sendo companheiro, sendo namorado Porque o nosso encontro Não foi assim uma coisa arrumada Que uma pessoa falou, olha Não As coisas aconteceram naturalmente Isso naturalmente me faz hoje da minha vida Um homem mais feliz A gente não consegue ficar longe um do outro Portanto assim, a gente dorme junto Acorda junto Vem pra chácara junto Canta junto Então assim, a gente não fica Não consegue E o tempo que tá longe Tá ligando Então eu falo assim O respeito, sabe Que ele tem por mim Eu tenho por ele Então eu falo que o Renato Na minha vida Resumindo O Renato é tudo pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim